Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal Sofia and Adnell Academy and Beauty. Para tudo, este vídeo é para ti. Sim, se calhar estás a ver um vídeo pela primeira vez aqui no meu canal. Este é para ti. Como fazer unhas curtas decoradas em casa, passo a passo. Isto para todas aquelas pessoas, aquelas clientes, aquelas pessoas que não gostam de ir ao salão ou que não podem por alguma eventualidade da vida ir ao salão, tem aqui pequenas soluções para poderem fazer em casa. Um pequeno à parte de colegas de todo o coração da Sofi. Ajudem os vossos amigos, ajudem aquelas pessoas conhecidas que por hobby ou porque querem iniciar uma profissão estão a tentar noutras áreas ou noutros negócios. E esta conversa para quê? Para vos levar, por exemplo, a que estes brincos que eu tenho de uma amiga, Paula Pereira, que em breve terá um Instagram com vários designs e tudo, tudo artesanal, colegas. São brincos leves. Também haverão pulseiras, brevemente. E façam isso. Ajudem os vossos amigos. Não custa nada. Comprem. Não queiram coisas oferecidas porque assim a pessoa também não avança. Gostam? Eu amei. Este é um de muitos pares. E se ainda não subscreveste o canal, subscreve, partilha. Se é a primeira vez que estás a entrar aqui no canal, ótimo. Se é bem-vinda. Deixa aqui o teu comentário. Deixa aqui uma sugestão do que é que gostavas de ver aqui no meu canal, no vosso canal. Se você andará na Academy & Beauty, então desfruta este vídeo. Como fazer unhas curtas decoradas passo a passo em casa. Espero que gostes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.